Olá pessoal, beleza? Aqui é Papai Yankee 1 América Xingu Tony Pra mais um tutorial O Ricardo, o DX Camp Tem uma galera aí Que me pediu pra fazer um tutorial aqui do ISS Detector, tá? O Apollo, o Fernando, o Paulo, o Sebastião, o Marcelo, o Jonathan A todos vocês aí, um abraço Eu tô aqui com o programa, tá? ISS Detector Tá ok? Vou mostrar pra vocês aí Como adiciona Consegui, beleza Então você clica ali naqueles três tracinhos ali em cima Porque o programa aqui, ele grava e ele não deixa Objetos famosos Você vai solicitar só pra pegar os seis que estão aqui Número seis aqui Cliquei aqui Aí vai mostrar todos os objetos famosos Deixa ele carregar Aí isso aqui tudo Mas se você colocar isso tudo vai ficar muito complicado Então como eu tô pegando a família do Starlink Que é legal, que é o trenzinho que a gente costuma ver ele passar Aí você vai e marca todos eles aqui Nenhum Visível E todas as passagens Aqui, todos os Starlink você pode clicar Seis Sete Starlink set Trailer Esse trailer também Pode clicar Nem botei o trailer O trailer e o líder Entrou mais, tá vendo? Entrou mais dois Tá, já coloquei outros É porque eles vão lançando, né? E tem cabelo Aí aqui o ISS Detector vai atualizando Tá ok? Então vou voltar Pra vocês verem aqui Aqui é a parte de rádio amador Aí você clica aqui Acionando ela Eu tenho 29 satélites aqui Selecionados Deixa eu segurar Se você puxa Eu não consigo segurar Vou começar aqui Aqui, ó AO27 É a mesma frequência do SO50, tá? AOA7 É um satélite de SSB e CW AO91 e AO92 São satélites de FM muito bons Que estão aí Esse antenox aqui Eu coloquei ele Porque ele sempre passa Igual o Lapam Eu tô pra ir treinando A localização dele Eu uso pra checar o beacon dele Entendeu? Eu coloco o satélite de SSB aqui, ó Caixa 4A, caixa 4B, caixa 6 Entendeu? Todos eles eu coloco também Tá? Tem a listagem Já mandei a listagem aí pra vocês várias vezes Então, que inclusive tem tutorial Aqui que eu tô fazendo Esse aqui já é o segundo EcoOSC88 é muito bom o satélite S-Hail Também coloco Tá? Nem me lembro o que é o S-Hail Ah, é aqui Floripa Sat Esse satélite Se você ouvir o beacon dele E mandar pra eles lá o horário Dizendo o que você copiou Eles te mandam um cartão Tá ok? FO29 É SSB FO99 SSB Tá? HO107 Todas as passagens HuskSat EO Esse é o LAPAM EO86 Só passa os sábados Inclusive tá passando dois horários no sábado A ISS eu marco também É o TPSAT É o TPSAT É pelo beacon dele Que eu gosto de ouvir E ficar decodificando O LELACSAT também marco Só copia o beacon LO19 LUSAT Tá? Aí são esses aí Esse aqui também é o LELACS Às vezes funciona também Entendeu? Deixa eu ver mais aqui O que eu posso colocar pra vocês O PSAT 2 Esse aqui é de SSTV Muito legal esse Coloca esse aí PSAT 2 KO100 É o S-Hail Esse aqui é muito interessante também Só que esse aqui é geostacionário Tá? Esse aqui é geostacionário Em cima da África Tá? RS44 Satélite russo Que foi colocado agora É o Rádio Sputnik 44 Muito bom Ele usa órbita elevada Tá? Também é um satélite bem legal SO50 Tem que marcar também Que é o DFM Tá? No mais Tem mais nada aqui Tá? Ah, ainda tem aqui É a família XW Essa família aqui É SSB e CW Tá? Aí eu marco Tá ok? Fazendo isso Você vem pra cá Aqui ó Cometas tá desligado Planeta Lua tá desligado Tá? Só precisa configurar isso Iridium desligado Aqui em cima Tudo desligado Só liga a ISS E no azul Tá bom? Voltar lá pro Aqui é o ISS Detecta Aí você vê que a ISS No azul Ela Ele só te dá Quando ela é Elevação mais do que 10 graus Tá? Mas não precisa não Pode pegar ela assim Na elevação direta Porque o sinal dela É muito forte E pega bastante Bastante parte Aqui do Tá? Então aí O meu fica assim Ele dá o tempo Aqui do lado Também você pode confiar Nesse tempo aí Que funciona bem Tá? Você vai vendo as passagens E eu anoto Num relógio Que eu tenho aqui Pra despertar Nos horários Que vão passar Agora passou aqui Ó O SO50 Tá terminando a passagem dele Passagem legal Aqui ó Meio pra fora do país Então Do continente Não interessa muito não Aqui Quando você tá aqui Botar o dedo em cima Ele mostra lá Júpiter Quando tem a Lua Ele mostra também É só você colocar o dedo Se você clicar aqui Aí você tem que levantar Pra cima o celular Tá? Tanto é que inverte Você vê que fica Pra esse lado de cá Tá? Porque você tá olhando Pra cima Tá ok? Então é isso O básico é esse Do Da 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 configuração Ah Aqui Vou te mostrar uma coisa Rola 91 Aqui em detalhes Tá? Você vê aqui O horário O UTC Tá? Por exemplo Tá 22h43 O dia Hoje é dia 11 Tá vendo? Daqui a pouco Ele já vai virar Pro dia 12 Mas o horário São 20h43 Tá? 3 horas a mais Aqui você tem as frequências Tem o beacon dele Entendeu? Você tem as frequências Mas não são todas essas Tá? Não é só essa Essa aqui é a frequência central Tá bom? Aí se você quiser Dar uma olhada nele Clica aqui Aí você vai ver ele Se você quiser clicar No cadeado Ele trava Aí você pode ver Onde ele vai passar De novo aqui Vai passar longe Do Brasil Tá vendo? Aqui você vê elevação Aqui em cima E a duração Tá ok? Espero que tenha sido útil Foi rápido E é porque Esse ISS Detect É muito básico Muito simples E você não precisa de outro Tendo esse programa Não precisa de outro Falou? Um abraço PY1 no AX